Música Assassinada, baleada no peito, na cidade de Deus, ela tava indo pro trabalho, Silvana, junto com o filho do lado, no carro, ele usava o carro pra trabalhar ali com o aplicativo, enfim, pra fazer corridas, aquele dia foi levar a mãe, encontraram bandidos na frente. Ela levou um tiro no peito, morreu e agora chegou aquele momento difícil pra família, que ia fazer o reconhecimento, a família acabou de chegar no IML, Ana Beatriz Lourenço tá lá ao vivo, a gente imagina, né, a dor dessa família, imagina. Exatamente, Silvana, é uma dor muito grande perder a mãe de uma forma tão triste, né, a família da dona Jurema acabou de chegar aqui do IML, duas filhas e dois genros também da dona Jurema estão aqui pra fazer esse reconhecimento do corpo, eles disseram que o corpo da dona Jurema vai ser enterrado hoje à tarde no cemitério do Pechincha, é uma situação extremamente complicada e delicada pra família, elas estão muito emocionadas, muito consternadas por terem perdido a mãe dessa forma. As duas filhas da dona Jurema contaram que ela tem cinco filhos no total e que uma delas mora na casa de cima, que ela não vai conseguir nem chegar em casa mais sem lembrar da mãe, uma situação tão triste, né. A dona Jurema cuidava também de um neto, o neto mais velho, de 24 anos, ele morava com ela, ela cuidava dele, ontem de manhã ela tava se ajeitando pra ir trabalhar como um dia normal, só que essa viagem foi interrompida pela violência aqui do Rio de Janeiro. As filhas contaram que no carro o filho da dona Jurema parou em um sinal de trânsito e depois ele percebeu que a mãe tinha sido baleada no peito, ela não resistiu, chegou a ser levada pra UPA, mas infelizmente não resistiu. Vamos ouvir o que essas filhas disseram. Eu tava em casa, meu irmão me ligou, mandando eu ir pra lá, correndo, vem pra cá rápido, chorando, desesperado. Minha mãe tomou um tiro no meio do caminho, ele me liga e eu pergunto pra ele como é que tá minha mãe, ele me avisou que minha mãe faleceu. Tiraram a vida de uma pessoa que foi sempre trabalhadora. Minha mãe trabalha desde os 13 anos, criou a gente sozinha, entendeu? Quem fez, eu acho que tem que pagar. Tudo era com a minha mãe, eu morava com a minha mãe, aí eu casei, fui morar em cima da casa da minha mãe, como é que eu vou ver minha mãe ali, eu não vejo mais minha mãe, eu já acordei, minha mãe não tava mais ali, mataram a minha mãe, mataram a minha mãe, não morreu de doença, mataram a minha mãe, minha mãe não trabalhar, é um absurdo isso. Nada vai trazer minha mãe de volta, mas eu quero justiça, eu quero que pegue essa pessoa que matou a minha mãe. É muito grande, né, esse anseio da família por justiça, pra que eles descubram o que aconteceu, quem matou a dona Jurema nesse incidente horrível que aconteceu ontem de manhã. A dona Jurema era uma diarista, criou os cinco filhos com o dinheiro das faxinas, ela tava, inclusive, ontem indo trabalhar na Barra da Tijuca, quando ela e o filho foram surpreendidos no meio do caminho. A dona Jurema trabalhava há 30 anos na mesma casa, né, uma casa de família na Barra da Tijuca, não conseguiu chegar ontem no local de trabalho, a gente tem imagens do veículo em que eles estavam, o filho da dona Jurema, ele é um motorista de aplicativo, costumava levar a mãe pro trabalho, e ontem, quando eles passavam ali pela Avenida Edgar Werneck, na Cidade de Deus, eles foram surpreendidos por homens armados que estavam atirando pros lados ali, eles moravam ali no tanque, a família mora no tanque, eles precisavam fazer esse trajeto pra ir pra Barra da Tijuca, e ali na Cidade de Deus, a dona Jurema foi atingida por uma bala perdida. Como eu disse, o enterro do corpo da dona Jurema vai acontecer hoje à tarde, no cemitério da Pechincha, na Zona Oeste do Rio, e a gente continua acompanhando esse caso tão triste, a dona Jurema foi a terceira pessoa que morreu aqui no Grande Rio, só neste ano, vítima de bala perdida. Fachel e Silvana? Olha que triste a filha falando, né, que acordou hoje e a mãe tá morta. E isso que ela falou é uma realidade diária das comunidades. A dor, Silvana, a dor dessas famílias, a dor da... Quando a morte acontece na comunidade, a dor dessas famílias é uma dor, que ela não faz parte do quadro do Rio Maravilha, do Rio de Janeiro que é vendido pra fora, que é vendido nas páginas das revistas, na internet, na felicidade, na cidade maravilhosa de O Cristo com braços abertos. Ela é uma dor, que essa é uma dor abafada, é uma dor que é sentida só por quem mora ali na comunidade, e que ela é abafada, e que ela é abafada, porque se faz questão de que seja uma dor do outro, uma dor distante, e não é distante, não. E não é distante, não.